Você tem dúvidas de como fazer as configurações iniciais do Equinox? Fique comigo até o final do vídeo, porque esse vídeo foi feito para você! E aí pessoal, beleza? Sou o Leandro Furlan aqui do canal Bora Até Que Tá! Bom, recebo aí diariamente várias perguntas de como que configura o Equinox ali A pessoa acabou de comprar o Equinox, ou pretende comprar, não sabe como é que liga o aparelho de forma correta Aí você liga ele de qualquer jeito, vai para a praia, não encontra nada com o aparelho e fica completamente desanimado Bom pessoal, eu vou estar ensinando para vocês, mostrando para vocês a forma correta de você estar ligando o aparelho E vou estar revelando aí um segredo que eu utilizo no meu aparelho Que eu tenho certeza que vai fazer aí a sua detecção, dar um app bem legal Então, esse vídeo é bom explicar que é mais voltado para as pessoas que estão iniciando no hobby Que tem esse aparelho e não sabe fazer as configurações Mas você que é usuário experiente também no Equinox Já deixa aqui embaixo no seu comentário, se você tem alguma dica, algum macete de como utilizar o seu aparelho para ter melhor resultado Deixa aqui embaixo, vamos estar ajudando a nossa comunidade Assim eu tenho certeza que todos nós vamos se fortalecer aí nas buscas dos tesouros E você que está querendo comprar aí um detector de metal Aqui em nosso canal, a gente dá uma dica dos principais detectores de metais vendidos no Brasil Então, quem está querendo comprar e adquirir um detector de metal Aqui no primeiro link dos comentários, tem o nosso WhatsApp Tem o nosso link que leva para a nossa área de comunidade Tem diversos detectores de metais Tenho certeza aí que vai dar negócio aí para vocês Bom, se você chegou até nesse ponto do vídeo e esse vídeo já é relevante para você Ajuda o nosso canal a crescer, mete o dedão aí no like Compartilha aí com seus amigos, ajude o nosso canal a produzir mais conteúdo como esse Então pessoal, vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo Bom pessoal, o Equinox ele não é um aparelho que já vem aí configurado né Para você sair já detectando, não Ele é um aparelho totalmente personalizado Você consegue personalizar ele de acordo ali com o seu gosto De acordo com a sua detecção Isso acaba confundindo às vezes um pouquinho a pessoa né O Equinox ele precisa passar por uma série de configurações Antes de você iniciar a sua detecção Assim você consegue obter melhor resultado ali da sua caçada Bom pessoal, eu vou estar apertando o botão de configuração A primeira coisa que eu vou fazer é tirar a interferência magnética do campo Esse procedimento ele tem que ser feito com o aparelho ligado Com a bobina estacionária, pelo menos a um metro do chão Ele vai estar reconhecendo todas as interferências dos aparelhos que tem ao redor E vai estar eliminando essa interferência O segundo passo que vamos estar fazendo vai ser o balanceamento do solo Esse balanceamento do solo nós vamos dar ali algumas bombadas Com a bobina no solo onde vamos detectar Até que ele pare de fazer ruído Feito isso, o bacana é você fazer o que? É deixar no modo automático Deixando no modo automático ele vai passar a reconhecer Toda vez que você mudar ali de solo Ele vai passar a estar reconhecendo um novo solo Agora eu vou estar mostrando para vocês um segredo nosso aqui Eu, o Acasso, sempre na praia Tanto ali para a areia ligeiramente molhada ou dentro da água Só que o que eu faço? Eu elimino alguns IDs Então eu tiro do aparelho Ali o ID4, o ID5, o ID4, o ID3, o ID2 e o ID1 Negativos Seria o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2 e o menos 1 Porque se caso eu encontrar alguma moeda Eu vou conseguir ainda fazer essa detecção Menos 7 aqui Acho que pegou Aqui Aqui, ó Aí, ó Tá vendo, pessoal? Como que acha a moedinha no quiosque? É A gente acha ouro lá embaixo Na praia E acha as moedinhas no quiosque, ó Vamos lá, vamos continuar Isso, entendeu? Vai ser de grande utilidade ali Tá? Se você quiser fazer uma detecção Né? É Eu sempre deixo a sensibilidade para quando que eu vou caçar ali nessa área ali Em torno de 18 Tá? Eu vou aumentar um pouquinho ou vou diminuir um pouquinho de acordo com a necessidade Estou escutando algum barulho de interferência? Eu vou diminuir um pouquinho Tá? É Eu não estou escutando barulho de interferência e tal Se eu quiser aumentar um pouquinho Eu posso aumentar Mas eu sempre deixo ali em torno de 18 A sensibilidade para a areia molhada e dentro da água Tá? Outro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui É o seguinte Na praia Onde está na areia seca Eu utilizo essa configuração aqui Que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos Tá? É a configuração que eu utilizo somente para me pegar moedas Tá? Ali próximo do quiosque É a configuração que eu deixo ali o ID Menos 9 Menos 8 Menos 7 Menos 6 Tá? E retiro todos os outros ali até o 20 Tá? Por quê? Essa configuração é imbatível Eu consigo pegar completamente as moedas Tá? Por que eu faço isso? Tá vendo? Como que eu acho? Ó Moedinha De 1 real Tá vendo? Vê se dá para ver Moedinha de 1 real Tá vendo? É assim que eu acho moedinha aí no quiosque Então pessoal Eu vou deixar aqui Eu vou estar indicando para vocês Vou deixar aqui no card Tá? O vídeo dos melhores pontos de você encontrar ouro na praia Tá? Você vai estar entendendo Por que que eu utilizo essa configuração na praia 1 Tá? Para me estar caçando as moedinhas Tá? Veja esse filme aqui que eu vou deixar aqui no card No final desse vídeo também eu vou estar deixando Porque você vai entender o por que que eu deixo essa configuração E aonde que eu consigo encontrar as moedinhas Tá? Para ouro também você visualizando esse vídeo Você vai conseguir entender também um pouco melhor Né? Então pessoal É isso tá? O detector de metal Equinox é um detector de metal Que ele tem a configuração personalizada Então você consegue estar colocando as configurações de acordo com o seu gosto Tá? Se você gostou desse vídeo aqui Deixe aqui no comentário Se você quiser que eu aprofundo mais Nas configurações avançadas do Equinox também Tá? A gente pode estar fazendo mais vídeos detalhadamente Das configurações avançadas Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês Que ficou aqui até o final desse vídeo Tá? Meu muito obrigado Pessoal Não se esqueça Se inscreva Tá? Ajude o nosso canal a crescer Tá? A sua participação é muito importante pra mim A sua presença aqui no canal É muito importante pra mim Tá bom pessoal? Ó Meu muito obrigado E até o próximo vídeo E aí A sua participação é muito importante pra mim